Fala pessoal, o Leo aqui, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a queda de PewDiePie, cara Só que agora aconteceu, agora é real, galera, e dificilmente será revertido, galera Porque assim, eu já expliquei aqui o que é essa treta, esse meme, essa concorrência de PewDiePie vs. D-Series Eu vou deixar aqui no card caso você não tenha visto ainda Cara, basicamente o D-Series é um canal indiano e tudo mais, eu expliquei lá, então eu vou resumir aqui, beleza? D-Series é o tipo o Conde Zila da Índia, tá ligado? E a Índia, meus amigos, é um lugar que tem muita gente A Índia tem tipo 1.3 bilhão de pessoas, mais ou menos Pois é, galera, é mais ou menos, é muita gente Então, obviamente, iria passar, mas não só por isso, por não se tratar de uma pessoa, por ser uma produtora E acabou acontecendo, de fato, atualmente tá com mais de 11 mil inscritos na frente de PewDiePie Era uma vantagem que não tinha sido aberta antes e permanecido, né, por muito tempo E atualmente se você entrar, tá lá, ó, mais de 11 mil, não deu PewDiePie Eu tinha falado aqui antes, mano, eu tinha falado aqui antes que não ia dar pro PewDiePie É, não sei se vocês lembram dos vídeos Porque, galera, é um canal de música, é, então, é hit quase toda hora, tá ligado? Não ia dar, velho, simplesmente não ia dar E aconteceu o óbvio, tá ligado? Mas, obviamente, isso não tira o mérito do PewDiePie, né, ser o maior youtuber do mundo O cara vai chegar a 100 milhões de inscritos esse ano, cara Você tem noção do que é 100 milhões de inscritos? Eu não tenho noção do que Eu não tenho noção nem do que é ter 1 milhão Imagina 100 milhões, cara O que caralho é? Nossa, mano, eu não consigo nem imaginar O cara abrange o mundo inteiro, tá ligado? Ele tem toda a vantagem, obviamente, né, de ter ali a língua dos Estados Unidos, né Ele falar inglês Inglês é uma língua falada em vários países do mundo inteiro Então, muita gente assiste Muita gente também legenda os vídeos dele em vários idiomas O que ajuda muito também no alcance dele E, sei lá, mano, o vídeo do PewDiePie do nada pega 12 milhões de views, tá ligado? Por exemplo Reagindo, alt-series, me passando, hein, em live Aqui, ó, 12 milhões de views, tá ligado? Claro que é uma parada que todo mundo quer ver E vamo ver a reação dele quando Vamo ver, só vamo ver Passou, passou Vale lembrar que o PewDiePie, eles, ele leva isso muito mais como uma zoeira, tá ligado? É óbvio que, ah, tem toda aquela parada de Ah, mas uma produtora vai assumir o trono de maior canal do mundo agora Isso não prejudica Ah, não, cara Nada vai tirar o que o PewDiePie é E o que o PewDiePie já representou no YouTube, tá ligado? Então o PewDiePie tá muito tranquilo quanto a isso, tá ligado? Apesar de existir, sim, isso de Caramba, agora é uma produtora que é o top 1 do mundo, tá ligado? Mas o PewDiePie tá logo em seguida, cara E o PewDiePie é um cara só que conseguiu juntar esse monte de gente em um lugar só O cara é muito foda, o cara é muito foda Não tem como, galera Sinto muito, mas não tem como Bom, o PewDiePie perdeu essa guerra, senhoras e senhores Como já era de se esperar, né, galera É uma produtora É até uma covardia, tá ligado? Eles flodam vídeos Eles flodam vários vídeos por dia Caso o PewDiePie retome o trono O que é bem possível É só ele lançar aí um Beat Lasanha Parte 2 Ou um novo hit, né Que com certeza passa Música vira muito, cara Não adianta Aliás, ele bateu um recorde com a música dele Beat Lasanha Que a música, galera, simplesmente bateu Quer ver? Deixa eu até dar uma olhada aqui de novo Então, galera Sabe a música Beat Lasanha que ele fez ali para o meme? Então 165 milhões de visualizações Pois é Se o PewDiePie criar outra zoeira com isso Com certeza Vai atingir muita Mano, que que é isso, velho? É algo muito absurdo Meu Deus do céu Fora Tem até o Spotify aqui Imagina quantos ouvintes tem no Spotify Meu Deus E bom, cara Para o vídeo não ficar só isso Obviamente nós vamos falar de algumas outras coisas, beleza? Enquanto vocês admiram essa gameplay de fundo da Lara Croft Essa maravilhosa Eu estava vendo uma notícia aqui, cara Eu me deparei com isso daqui, ó Vaquinha quer dar Playstation para Carlos Bolsonaro deixar redes sociais Algum internauta está insatisfeito com o comportamento do vereador Carlos Bolsonaro no Twitter E decidiu arranjar um novo passatempo para o vereador do RJ Dando um Playstation para ele Aqui está a vaquinha Tem um link aqui, mano Não é possível isso, mano Não deixaram o link aqui Ainda bem, né? Porque, sério, é a internet Tá tão fácil Vocês não tem com quem gastar dinheiro Eu vou criar uma vaquinha para vocês doarem uma coxinha para o Leo Otaku Doem, por favor Vou botar lá no limite mil reais Sei lá Aí você doa lá para eu comprar várias coxinhas Porque, sério, se você quer dar dinheiro para político Dá para mim, pelo menos eu compro uma coxinha Tá ligado? Eu não sei ali Eu estou ali falando o que eu vou fazer Pô, eu estou de sacanagem, né, galera? Pelo amor de Deus, mano Na moral Ou então você pode ser membro aqui no canal Você não precisa doar na vaquinha Ali aqui na descrição tem o link de seja membro Se torne um membro e ajude ali A eu comprar uma coxinha Outra coisa que rolou também, galera Foi o State of Play É tipo um programa mensal Que a Sony ali estreou Para anunciar seus jogos Tá ligado? É um programa mensal Basicamente é isso Primeira transmissão do evento da Sony Contou com trailers de Days Gone e Mortal Kombat 11 Para PS4 Assim como jogos para Playstation VR Muito hype foi gerado Em cima desse State of Play Tá ligado? Porque vagabundo encarou como Sabe o que? Olha o que aconteceu e a merda que deu Levou muito hate, tá? Levou muito hate Foi um lixo Só anunciaram nada demais Só joguinho indie Joguinho para VR Ninguém liga para VR Pelo menos aqui no Brasil Então flopou total O que que aconteceu? A Sony saiu da E3 Parece que cancelou ali a Playstation Experience Ouvi por cima sobre isso Aí a Sony me vem com um programa mensal O State of Play O que que a galera pensou? Meu Deus Nova E3 A Sony vai explodir nesse evento Vai ser uma loucura Resultado Mostrou só trailer E jogo de PSVR Que ninguém liga Ou seja Decepção total Flop e ninguém liga E ninguém vai ligar Para o segundo episódio Que vai lançar mês que vem Basicamente foi isso que aconteceu Cara Eu acho que a Sony não deveria Ter saído da E3 Tá ligado? Eu acho que isso foi uma atitude Meio bosta Muito Até um pouco arrogante Não deveria cara Porque é sempre bom ver um espetáculo Tá ligado? Ah não sei o que Eu acho que A Sony tá com um salto muito alto Cara E tem que O pessoal tem que dar dislike mesmo Nesse State of Play aí Porque Largou a E3 Para ficar fazendo isso Streams Mensal Para anunciar jogo Bosta Que ninguém liga Tá ligado? Não Não Na moral Só não Só não A Sony deveria voltar para a E3 Mesmo que não anuncie Nenhuma novidade Mas pelo menos que Fique lá Tá ligado? Para as pessoas Terem expectativas E quando lançarem realmente Algo novo Você vai estar na E3 A atenção de todos os jornalistas Do mundo vão estar lá Voltadas para você Tá ligado? E não querer Criar um eventinho Só seu Tá ligado? Para anunciar seus jogos Tá ligado? Eu achei essa uma atitude Meio bosta Na minha opinião Mas enfim Eu não sei o que vocês acham sobre isso O resultado Foi óbvio né Cara Flopou total A galera odiou Deslike pra caralho Só anunciou o jogo Que ninguém tá ligando Tá ligado? Luz que a galera tá ligando Mostrou só trailer Que é o Days Gone Não mostrou Death Stranding Não mostrou Ghost of Tsushima Não mostrou nada Tá ligado? Nada que a galera realmente queria ver Sabe? Cara Ninguém quer ver trailer Tá ligado? Se for pra ver trailer É só continuar postando normalmente Só que se for pra ver trailer de jogo É só você continuar postando normalmente Lá no canal Igual vocês fazem sempre E não criar um evento específico State of Play Um compilado de trailers de jogos Tá ligado? Pra quê? Deus velho Nossa atitude é muito bosta Cara Na moral Nada a ver isso daí Anunciaram também Até o Homem de Ferro Aqui pra VR também Que sinceramente Eu achei meio nada a ver Cara Na moral Bem nada a ver Eu preferia que fosse Lançado um Homem de Ferro Igual foi Do Homem-Aranha Tá ligado? Nossa O que a Insomania Que fez com o Homem-Aranha Seria Nossa velho Aí ia concorrer ao GOT Certeza Ia ser um Nossa Sem dúvida Velho Mas aí não Anunciaram um Iron Man Pra VR Tá ligado? E parecia Nossa Eu achei muito tosco Eu não gostei Se isso aqui Foi o substituto da E3 Tá pretendendo aí Caramba Conseguiram flopar De primeira Conseguiram flopar De primeira Cadê Death Stranding? Cadê Ghost of Tsushima? Cadê as gameplay Tá ligado? Cadê as gameplay Cadê o Kojima Também trabalhando A gente não vê A gente só vê foto também Cadê Cadê o O trabalho O Kojima Eu sei que A meta é de 3 a 4 anos Pra um jogo do Port Tá ligado? Mas dá pra mostrar Alguma coisa Tá ligado? Daria pra mostrar Pelo menos o mínimo Cara Agora o que eles fizeram Foi basicamente Um compilado de trailers E isso é só Continuar postando normal No canal da Sony Entendeu? Esse que foi o hate Da galera E nossa A galera zoa muito Vários vídeos aí Dos youtubers de games Zoando Que nossa O fracasso da Sony Que não sei o que E tem que zoar mesmo Velho Tem que zoar mesmo Foi uma atitude muito bosta Sério mesmo Nada a ver Isso daí As definições De nada a ver Foram atualizadas Com esse State of Play Na moral Meu Deus do céu Meu Deus do céu E esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Aqui embaixo Cara Que ajuda muito Beleza Não esquece do like E se você chegou aqui De paraquedas Se inscreve no canal Para acompanhar Os próximos vídeos Mas se não quiser Tá de boa Cara Valeu galera E se inscreve no canal